Boa tarde, prezados sócios. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar que todos estejam bem nesse momento de pandemia e usando os materiais de proteção necessários, que são os EPIs. Eu gostaria de comunicar para vocês que a partir do mês de maio nós vamos apresentar algumas webinars e com algumas com convidados internacionais sobre temas palpitantes dentro da nossa área. E na plataforma Zoom nós vamos mandar o link para os interessados em assistir. Vamos comunicar através de e-mail e nas redes sociais para quem quiser entrar e participar do evento. Também colocamos à disposição as nossas redes sociais e o nosso site para se algum dos sócios quiser fazer uma live através do nosso departamento. Esse é um momento difícil para todos nós e a gente precisa fazer coisas estimulantes. Então vamos falar de temas palpitantes e conto com todos vocês. Estamos aqui no departamento à disposição dos sócios para o que vocês necessitarem e nós possamos ajudar. Uma boa tarde a todos.